Oi, eu sou o comandante Roberto Andrade, bem-vindo ao Universo Marítimo. Neste vídeo eu vou discorrer sobre as vozes de manobra, que são vozes de comando, de execução e formação. Avisando que nesse vídeo aqui é a parte 1, tá? Nós vamos ver a de comando e de execução. Então vem comigo, eu sei que você vai gostar. Você que tá aí vai aprender as vozes de comando e as vozes de execução. Eu tenho vozes de comando pra fundear e pra suspender. Então ao fundear, postos de fundear, quando a embarcação tá chegando, que o comandante já falou que o navio na chegada vai ancorar, ele pega lá o fonoclão interno, ou pega, todo mundo tá no radinho ligado, ele diz, atenção tripulação, postos de fundear. Não necessariamente é só o comandante, pode ser qualquer um. Preparar para fundear. Quando ele fala preparar para fundear, tá com toda a turma dele. Depois eu tenho, larga o ferro. O comandante já determina. Como diz a amarra, qual o filame? O que é dizer como diz a amarra? O mestre que tá lá, carregado da manobra, tem que falar para o comando lá. Como é que tá dizendo? Para onde que é que tá indo a amarra? A amarra é a corrente da âncora do navio. Então se você tá no bico de pru, olhando para avante, logicamente, e ela tá enviesando para a boreste, você vai dizer, olha, ela tá dizendo para a boreste. Olha, ela tá dizendo para a bomborda. E qual o filame? O filame é o comprimento da amarra que tem lá. O navio está portando pela amarra? O que é estar portando? É quando o navio vai se aprumando ao vento e à corrente, que fica, digamos, quase que reto. A amarra fica quase que no mesmo sentido longitudinal proa-pupa. Volta aos postos. Quando tudo acaba, o encarregado geral da manobra, geralmente o senhor comandante vai dizer, volta aos postos. Dar volta é parar, é acabar. Pode ir embora, tá? Ao suspender, o comandante vai falar, postos de suspender. Todo mundo vai lá para a proa, suspender o ferro. Preparar para suspender. Nesse meio tempo, nesse íntegro, o comandante já falou com o mestre, o mestre disse, olha, eu já tirei aqui o freio, já mexi aqui, já engrazei, já desengrazei, conforme for. E tá tudo preparado. Recorde o excesso de amarra. Ele vai tirar aquele excesso e vai deixar até começar a tesar um pouquinho quando ele vai olhar na água. O filame vai diminuindo, não é isso? E a catenária também vai acabar. Como o notícia diz, içar o ferro. Ciente, aqui é a proa, içar o ferro. Como diz a amarra? Como é que diz o ferro? À medida que o ferro vai sendo colhido, o mestre se debruça na mura lá do respectivo escovêndo, onde que tá saindo lá, e ele fica olhando. E qual é o filame? O filame é o comprimento. O navio está portando pela amarra, volta aos postos. Depois eu tenho vozes de execução. Ao fundear e ao suspender. Então, a primeira. Ferro pronto a largar. Quando o comandante manda o pessoal ir lá pra proa, pra se preparar, pra largar, ou pra largar o ferro, tá? Põe, então, e sai esse ferro. Quando tá tudo pronto, o encarregado vai dizer, atenção, passadiça, aqui é o mestre Roberto. Ferro pronto a largar. Ferro pronto a suspender. Que é esse que eu acabei de falar anteriormente. Comandante, aqui é a proa. O contramestre aqui é Roberto Andrade. Olha, o ferro está pronto a suspender. A outra. Pronto para dar volta. Quando tá tudo pronto pra dar volta, é que chegou já, já resolveram tudo o que precisavam e vai acabar. Tá? Quando ele issa lá, por exemplo, se ele largou o ferro, certo? Quando ele larga o ferro, ele tem que aboçar. A marra vai ficar aboçada. A gente não vai explicar aqui, porque já é outro patamar. E eu tenho aqui aquilo, né? Que já é falado décadas, séculos e tal. Um navio no porto, ele está seguro. Porém, não foi pra isso que ele foi feito. Ok? Vou ficando por aqui. Gostou? Dá um like. Te inscreve no canal. Faça comentário. Compartilha o vídeo. Compartilha o link. Você trabalha no universo marítimo? Numa empresa de navegação? Na navegação em si? Você é empreendedor? Você é um empresário? Você é um aquaviário? Você quer alavancar o seu posto, o seu conhecimento, os seus negócios, os negócios da sua empresa? Então entra em contato comigo num zap, nesse telefone aqui. Eu te garanto que eu tenho tudo o que você precisa pra te ajudar em qualquer área. Palestras, cursos, mentorias, e-books, audiobooks, assistência operacional. O teu pessoal ou você propriamente não sabe usar uns equipamentos a bordo. Você fala pro comandante Roberto, a gente vai lá e resolve tudo isso pra você aí. E detalhe também. Você está afim de montar uma parceria comigo? Você quer me conhecer como empreendedor? Não custa nada. Um analisa o que o outro tem e o que pode oferecer pra crescer. Eu te garanto que você vai crescer. Sem falsa modéstia, quando você já tem um nome no mercado, aquela marca registrada, chamada comandante Roberto Andrade, universo marítimo, você pode ter certeza que você vai obter sucesso. Tá ok? Então vem pro nosso universo marítimo. Entre em contato sem nenhum compromisso. Manda um zap pra cá e a gente conversa. Sabe por quê? Eu aprendi que onde que eu cheguei aí é que de pequenas conversas nascem grandes negócios. Eu tenho com certeza o que você precisa pra você alavancar no teu universo marítimo. Tchau.